Olá, como vai? Vamos dar início agora aos trabalhos na disciplina de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu sou o professor Elton Rodrigues e essa disciplina está dentro do curso de Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nesta aula, pessoal, nós vamos abordar o que é Assistência Técnica e Extensão Rural, também chamada de ATÉ. Quais seus objetivos? Como se deu seu desenvolvimento no Brasil? E quais os principais marcos históricos? Bem, pessoal, então, entende-se por Assistência Técnica e Extensão Rural um serviço de educação não formal, de caráter continuado, dentro do meio rural. Então, o que é educação não formal, pessoal? É aquela, pessoal, onde não há todas as exigências de carga horária, de avaliações, de encontros com o professor. Então, é uma educação não formal, realizada nem sempre no local específico, como a escola, né? Então, pode se dar no campo, na casa do produtor. De caráter continuado, pessoal, o que a gente entende disso? Que Assistência Técnica, pessoal, não é uma visita, não é uma vez no ano. Então, tem que ser um trabalho contínuo para que haja uma relação aí de confiança do produtor e do técnico, né? Assistência Técnica promove processos, pessoal, então, de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários. Inclusive, das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Então, veja que é um serviço muito amplo, certo? O objetivo da ATEP, pessoal, então, é melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais. Então, a extensão rural hoje não é mais aquela que você vai lá resolver um problema, certo? Fazer uma adubação, fazer o tratamento de um animal, só quando tem problemas, não. Então, é um trabalho contínuo e com o nosso objetivo final. É melhorar a renda do produtor através das técnicas que a gente aprendeu, está aprendendo, né? E a qualidade de vida das famílias. Então, dentro da qualidade de vida, o pessoal abrange vários aspectos que a gente vai ver aqui mais adiante, certo? Então, ela utiliza como ferramentas o aperfeiçoamento dos sistemas de produção, né? Então, utilização da técnica. De mecanismo de acesso a recursos, então, a crédito. Nós sabemos que temos linhas de crédito específicas para pequenos produtores, produtor familiar, serviços, né? Também disponíveis para esses produtores e renda. E uma novidade aqui, pessoal, de forma sustentável. Então, a nova extensão rural, ela trabalha sempre com vistas à produção sustentável, certo? Nós vamos ver mais à frente aqui esse aspecto. Então, dentro do histórico, pessoal, da extensão, ela nasce com a ideia de estender algo, que seria o conhecimento, de algum lugar, que é o centro do saber, né? As universidades, institutos federais, as embrapas, né? Até outro lugar, que seriam quem? Os agricultores, que estão lá na ponta, né? Na produção propriamente dita, visando o desenvolvimento da agricultura. Então, a extensão rural nasce aí. Porém, pessoal, ela nasce como um processo unilateral de transmissão de conhecimentos, utilizado pela extensão rural difusionista, chamada. Então, o que é um processo unilateral, pessoal? É uma via de mão única. Apenas vai o conhecimento. Você não leva em consideração o que esse conhecimento está causando lá na vida do produtor. Se ele está tendo sucesso, se ele não está tendo sucesso, qual é o seu impacto, né? Então, hoje a extensão rural é diferente. Nós vamos ver aqui mais adiante, né? Quais foram as diferenças. E a gente chama esse modelo aí, que eu acabei de citar, de modelo difusionista. Ele chega lá, simplesmente joga as informações, joga a técnica, né? Com a via de mão única. Já a nova extensão rural, pessoal, nela, o trabalho do extensionista rural passa a ser mais complexo. Então, vai levar aqui em consideração uma série de técnicas, não só em relação à produção, mais dentro de gestão, organização social, né? O cooperativismo, associativismo, construção de mercados. Então, o produtor usou a técnica e produziu um produto com qualidade. Mas tem para quem vender? Se não tem, vamos ajudar esses produtores a abrir mercados, né? Abrir fontes de venda, né? Pode ser em feiras, mercados, né? Eventos, tudo isso ajuda a construção de mercados. Meio ambiente, então, sempre estava levando em consideração o respeito ao meio ambiente, né? O equilíbrio. Cooperativismo, a questão do crédito também. Então, o extensionista, ele tem que saber quais são as fontes de crédito, quais são as formas de acessar esses créditos. Então, veja que o trabalho hoje, ele é muito mais amplo do que simplesmente chegar no produtor e fazer uma recomendação, certo? Um antigo objetivo, pessoal, então, ele tinha em vistas o aumento da produção e da produtividade agrícola. Quase é exclusivamente pela utilização adequada dos fatores chamados modernos, né? Que seriam os insumos, adubos, defensivos, né? Antibióticos para os animais. Da mecanização agrícola, né? Utilização de tratores, aí, implementos agrícolas e do crédito. Então, esses três fatores aqui, na visão antiga da extensão rural, era suficiente para você levar um desenvolvimento dentro do mundo rural, né? A gente sabe que não é apenas isso, mas... Porém, por muito tempo, esteve orientado a modernizar a agricultura. Então, achava-se que apenas modernizando a agricultura, estaria sanando todos os problemas, né? No novo objetivo, pessoal, o foco é no desenvolvimento rural. Então, o desenvolvimento rural, pessoal, ele vai abranger uma série de fatores aqui na vida dentro do setor rural. Então, ele inclui, por exemplo, melhoreia das condições de saúde. Então, há aqui campanhas educativas relativas à diminuição do uso de agrotóxico. Isso tem um impacto na melhoria da saúde das famílias. Melhoreia das condições ambientais. Então, busca práticas não agressoras do meio ambiente ou uso racional de recursos, né? Busca ainda mercados, como já citei anteriormente, né? Então, fomento a feiras livres, certificação de produtos, né? Então, mel orgânico, leite orgânico, milho orgânico. Então, isso abre mercados novos, né? Nós sabemos que tem um mercado muito vasto aí para esses produtos. Busca de canais diferenciados de comercialização, como a gente já citou, né? Feiras. Até em lazer, pessoal. Nós sabemos que nas regiões rurais elas são desprovidas de praças e campos, né? E arenas. Então, muitas vezes aqui a organização de olimpíadas rurais, corrida de jumento, né? Torneios. O produtor que produziu a maior mandioca. Então, tudo isso aí é um evento que traz lazer para as famílias. Dentro do histórico, pessoal, os povos antigos já exerciam suas formas de desenvolver a agricultura e transmitir seus conhecimentos, né? O conhecimento era passado nesses povos de geração em geração, né? Então, o pai para o filho, o avô para o pai, né? Aqui nós temos uma foto ilustrando os incas na América do Sul, né? Que são uma das civilizações mais antigas aqui das Américas, né? Eles já tinham práticas bastante eficientes da agricultura. No Brasil, pessoal, os jesuítas foram os pioneiros em transmissão de conhecimentos agrícolas. Então, os jesuítas vieram da Europa, que já tinham uma agricultura bem avançada, com técnicas bem dominadas, né? E eles, quando vieram aqui para desbravar, né? E conquistar os povos, né? Eles traziam conhecimento de agricultura. Era uma forma de chamar a atenção dessas pessoas. Era isso que eles tinham para oferecer, né? A extensão rural no Brasil, pessoal, teve forte influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, basicamente, subsidiaram a implantação da extensão rural no Brasil. Aí perguntam, será que tinha algum interesse? Então, aqui nós vamos responder. Na década de 50, que foi lá, quando os Estados Unidos ajudou, se deu o início do processo de industrialização da agricultura. Quais eram as metas, pessoal? Aumentar a produção, a produtividade e consumir bens de serviço das indústrias. Quais eram esses bens? Tratores e outras máquinas agrícolas, empramentos. Quem produziu essas máquinas, pessoal? O Brasil? Não, essas máquinas vinham dos Estados Unidos. Então, você vê aqui que os Estados Unidos estavam abrindo o mercado para eles próprios. Certo? Então, na década de 50, o Estado fomenta o consumo de bens industriais pela agricultura, como a gente já falou, e criou-se o Sistema Nacional de Coordenação de Extensão Rural, baseado nisso. Certo? Já na década de 60, os Estados Unidos concluem sua participação. Então, já plantaram ali a semente, já deixaram o Brasil sabendo utilizar esses produtos e de uma forma dependente desses produtos. Depois que passam a experimentar esses produtos, essas tecnologias, fica difícil produzir sem. E o governo conclui que o trabalho com pequenos agricultores não dá os resultados esperados. Então, quem tinha melhores condições de usar esses produtos, essas tecnologias, eram aqueles produtores que tinham mais instrução, tinham mais recurso, tinham meio de contratar assistência técnica particular, não dependia só da pública. Então, o que é que o governo faz? Recomenda o trabalho com médios e grandes produtores. E os agricultores mais pobres acabam excluídos. Então, isso aí é um dos motivos da grande desigualdade que se alastrou pelo país. Em 1970, pessoal, teve alguns marcos históricos importantes, como a criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Auropecuária, a criação da EMATER, existente até hoje também, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, e criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMBRACTER. Ainda em 1970, compreende-se que o processo de exclusão das famílias rurais, com esse método aplicado até então, propõe-se o trabalho com grandes e médios produtores, na base da tecnologia, como a gente já falou, e para os agricultores de baixa renda, um trabalho complementar de cunho social e assistencialista. Então, para os médios e grandes, eles davam condições de produzir, ser eficientes e assim se desenvolverem, e para os produtores de baixa renda, os pobres, eles estavam dando apenas uma ajuda financeira de cunho social e assistencialista, apenas para, digamos, não ficar na fome. Mas será que isso resolve o problema, pessoal? Então, eles ficaram dependentes desse recurso, apenas para sobreviver, e não tinham condições de empreender e prosperar ali nas suas fazendas, na sua propriedade. Ainda em 1970, consolida-se o modelo da agricultura da Revolução Verde, então, nessa década que viveu a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde, pessoal? Ao contrário do que o nome pode indicar, pessoal, foi um modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos, mecanização, fertilizantes, químicos, e sustentado pelo crédito rural e pela geração de tecnologia nas universidades em Embrapa. Então, esse era o pacote da Revolução Verde, aquela produção bastante agressiva, que busca a máxima eficiência e eficácia, não importando os meios. Em 1980, pessoal, já percebia-se os efeitos negativos do modelo difusionista, que é esse que a gente descreveu até agora, que ele causava exclusão social, crise na agricultura familiar, problemas ambientais devido àquele pacote tecnológico, e sobrevivência dos mais aptos. E isso tudo, pessoal, gera um movimento repensado à extensão rural, que foi uma proposta menos excludente, mais democrática, participativa e educacional. Ou seja, a partir daqui, começaram as perguntas e os questionamentos desse modelo antigo, e a sociedade pedia um modelo novo. Então, a Embratel optou por apoiar um modelo de desenvolvimento rural que fosse ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Então, por ecologicamente correto, você entende o quê, pessoal? Lançar mão de práticas menos agressivas ao meio ambiente. Então, se você usa adubo químico, vamos passar a fazer a compostagem, produzir o próprio adubo, é economicamente viável, pessoal. Então, não adianta ser apenas uma proposta que seja ecologicamente correta. Ela tem que gerar receita, ela tem que ser viável para o produtor. Então, é economicamente viável e socialmente justo. Então, não é só para o médio e grande produtor. Tem que abranger todos os produtores, principalmente o pequeno, que já estava lá deixado de lado. Então, é esse tipo de modelo, pessoal. Estimulações voltadas prioritariamente para os pequenos agricultores e assentados rurais, que são os que mais sofreram dentro da evolução histórica da extensão rural. Então, aqui essa figura, ela ilustra isso. Então, o desenvolvimento sustentável, ela tem que considerar a parte ambiental, a parte econômica e a social, como a gente citou ali. Na década de 90, pessoal, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, também chamado de PRONAF, e ele representou um importante avanço em termos da extensão rural. Foi aqui, pessoal, que houve o reconhecimento da categoria política e social agricultor familiar. Então, a partir daqui, pessoal, o agricultor familiar vai ter políticas próprias, vai ter linhas de crédito próprias nos bancos, com taxa diferenciada. Isso aí impulsionou muito o desenvolvimento da agricultura familiar. Nos anos 2000, é aprovada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar, PENATÉ, que fortaleceu mais ainda essa nova classe, o agricultor familiar. Ainda a partir dos anos 2000, a extensão rural pode ser chamada de construtivista agroecológico. Então, pessoal, a partir de agora, sempre vai estar presente a questão agroecológica, sustentabilidade, desenvolvimento realmente rural, e não apenas emprego de tecnologias e de insumos, certo? Então, a principal meta agora, pessoal, do trabalho é o trabalho com base em metodologias participativas, que são aquelas metodologias, pessoal, onde o aluno, a pessoa que está aprendendo, que está sendo orientada, ela participativamente do seu aprendizado. Não é mais aquele sistema que o Paulo Freire chamava de sistema bancário, que o detentor do conhecimento chegava lá e apenas depositava o conhecimento no aprendiz. Então, não é assim, não é apenas depositar o conhecimento, tem que ter um diálogo, tem que ter conta, o conhecimento prévio daquela pessoa. Então, uma metodologia bastante inovadora. Valorização dos saberes dos agricultores. Então, o agricultor tem conhecimento, ele tem experiência de vida, isso tem que ser levado em questão. E como modelo de agricultura agroecológica. Então, essa é a nova extensão rural que a gente vai se capacitar para trabalhar, certo, pessoal? Com vista sempre a isso aqui. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos que a assistência técnica de extensão rural é um serviço de educação não formal e de caráter continuado. E são seus objetivos melhorar a renda, claro, através da técnica, e a qualidade de vida das famílias rurais. Isso aí vai incluir aquela série de fatores do que é ter uma qualidade de vida rural. Durante seu desenvolvimento, passou de um modelo de simples difusão de conhecimento para um modelo de desenvolvimento mais amplo, como nós vimos aqui na... discutimos, né? Então, a gente fica por aqui, pessoal. E até a próxima aula.